O que tem a rosa tão escolhada Foi o sereno da madrugada O que tem a rosa tão escolhada Foi o sereno da madrugada Sinto saudades, suspiro também Mandei recado, rosa não vem Sinto saudades, suspiro também Mandei recado, rosa não vem Chorei, choro nesta viola Só ela mesma que me consola Chorei, choro nesta viola Só ela mesma que me consola Adeus, adeus, coração limoso Delicadeza, rosto formoso Adeus, adeus, coração limoso Delicadeza, rosto formoso O que tem a rosa tão escolhida